Nós Temos História Olá, bem-vindo ao Nós Temos História, do positivismo ao trabalhismo do século XXI. No nosso 11º encontro serão discutidas as tentativas de refundação do PTB, a perda da sigla do PTB e fundação do PDT e os primeiros anos do PDT. Falaremos também sobre o PDT como o maior partido da esquerda brasileira, de 1983 a 1994, sobre o Diretas Já, sobre a Assembleia Constituinte de 1988 e as eleições presidenciais de 1989. Vamos lá? Nós Temos História Salve, salve, minha galera, minha querida, meu querido, que vocês estão acompanhando o nosso spot no campo da formação política, da história do trabalhismo à luz da história do Brasil republicano. É com prazer que recomeçamos mais uma atividade e dessa vez vamos abordar propriamente sobre a fundação do PDT e a partir de diante. Mas a gente tem que fazer um preâmbulozinho, porque quem vai abordar mesmo o métier, os bastidores da fundação, na verdade, a tentativa de reconstrução do PTB e a perda da sigla, vai ser o nosso querido irmão Henrique Matisse. Eu vou dar uma palhinha preambular no seguinte sentido. Vocês sabem, pelo menos o que vocês ouviram no último spot, que o PTB foi extinguido através do articional número 2, ali em outubro de 1965. E só restam os trabalhistas o quê? Ou a cassação dos mandatos, ou o exílio, ou a perseguição através do aparato de repressão promovido pelo regime ditatorial civil militar, baseado na doutrina de segurança nacional, e aqueles que estavam em silêncio guardavam em memória todos os peitos do PTB pré-A e 2, do pré-65, pré-64, do PTB de Getúlio Vargas, de Alberto Pasqualini, João Goulart, o Néo Brizola, do próprio Darcy Ribeiro, que já estava na organização, Santiago Dantas, entre outros grandes quadros e personalidades dessa organização, incluindo Sérgio Magalhães e outros quadros afins. Pois bem, o que é que acontece? Acontece que lá no exílio, mesmo o Jango perseguido pela Operação Condor, ali já em 1973, de acordo com as narrativas do jornalista uruguaio, amigo pessoal de João Goulart, o Jorge Otero, ele afirmava que Jango já se predispunha a construir e refundar o PTB. Só que Jango estava sendo muito perseguido pela Operação Condor, e havia ameaças de que, se ele voltasse ao Brasil, seria automaticamente preso ao chegar em território nacional. E aí, por conta disso, Jango, no exílio, pensa em formar o PTB, mas morre ali, em 6 de dezembro de 1976. É fato que grandes quadros alinhados com João Goulart, como o Waldir Pires, como o líder da bancada do PTB na Câmara, antes de ser caçado, o Doutel de Andrade, e ao mesmo tempo o Darcy Ribeiro, eram quadros muito próximos a João Goulart. E eles reconheceram que, com a morte de João Goulart, a próxima liderança era o próprio Leonel Brizola. E a partir daí que o nome sucessor para reorganizar, rearticular o trabalhismo com a refundação do PTB, seria o próprio Leonel Brizola, principalmente no papel que eles desempenharam a partir do período antes do golpe civil militar de 64. Brizola estava sendo expulso do Uruguai, já ameaçado de morte. Brizola recorre à política de direitos humanos, testando até que ponto os Estados Unidos apoiam o pedido de asilo. E, automaticamente, naquele momento, o presidente era o Jimmy Carter, que era ligado ao Partido Democratas. Ele havia sido eleito já em 1977. E foi a partir daí que Brizola, ele zarpa do Uruguai para os Estados Unidos, principalmente, no caso, em Nova Iorque. E, a partir de Nova Iorque, ele começa a fazer a articulação com os grandes quadros, inclusive, quadros com o Bonito Bandeira, que faz com que ele se aproxime da Internacional Socialista. E, a partir desse processo, que a Internacional Socialista reconhece ele como um grande líder social-democrata, de cunho latino-americano, é a partir desse processo que Brizola começa a criar as raízes na tentativa de rearticulação e formação do PTB, que, inclusive, o Henrique Matissem vai colocar. Mas só me lembrando que você tem, desde já, o grupo dos trabalhistas no exílio, e que haviam vários, vários trabalhistas dentro do exílio, se fosse ele o grupo do México ou os europeus, e os trabalhistas no Brasil, principalmente aqueles que estavam no Rio de Janeiro, com o Centro de Imobilização Trabalhista, no Rio Grande do Sul, com a Associação de Estudos e Debates do PTB, e aqueles avulsos que estavam, por exemplo, em São Paulo, e que havia uma forte divisão em São Paulo entre os grupos pró-Ivete Vargas e os grupos mais ideológicos. Seja como for, passo o batente ao irmão Henrique Matissem, que ele vai falar como é que se dá a gênese dessa reconstrução do PTB até a perda da sigla. Salve, salve, professor Wendel. Salve, salve, professor Francisco. Wendel, professor Francisco, o PTB é uma sigla maldita para a direita brasileira. Porque é a sigla que inaugura a questão da soberania nacional, direitos sociais e desenvolvimento econômico. Entretanto, essa sigla criada por Pasqualini, por Getúlio Vargas, por Jango, é uma sigla que tem a sua história e que foi golpeada em 1964. E a política é feita de símbolo. Nada mais forte na política do que os seus símbolos. E na véspera da morte de Getúlio Vargas, Getúlio chama ao palácio o seu fiel escudeiro, o seu sucessor João Goulart. e dá a seguinte ordem para Jango. Jango, está aqui um envelope e aqui tem um documento que você vai abrir indo para o Rio Grande do Sul. Você precisa estar em Porto Alegre amanhã cedo. E não disse mais nada. Obviamente que Jango, amigo de Getúlio, o obedeceu, foi ao hotel para arrumar essas coisas e pegar o avião no dia seguinte para o Rio Grande do Sul. Entretanto, naquela madrugada, toca o telefone do quarto de Jango. Ao atendê-lo, era filho de Getúlio Vargas, anunciando que o seu pai havia cometido suicídio. Com espanto da notícia do suicídio do seu líder, do seu amigo, ele corre a sua maleta e pega o envelope. Ao abrir o envelope, se depara com a carta-testamento. Uma carta-denúncia. Um grito de liberdade ao povo brasileiro. Naquele momento em que Jango abre o envelope e se depara com a carta-testamento, o bastão da história, o trabalhismo passava de mão. da liderança de Getúlio Vargas para a Jango lá. Naquele momento, Jango sentia todo o peso que a história lhe impusera para conduzir não só o trabalhismo, mas o povo brasileiro para o seu desenvolvimento. Disputou como vice-presidente da República, enfrentou a desconfiança das elites, foi humilhado a aceitar um regime parlamentarista. Venceu de novo nas urnas se impondo como presidente legítimo. Quis implantar as reformas de base dando continuidade ao projeto de Getúlio Vargas de modernização do Estado brasileiro. Foi golpeado. Mandado para o exílio, nunca mais voltou à sua pátria. Único presidente da República que morre longe da sua pátria. Morreu de infarto, segundo a versão oficial, porque os laudos de que apontavam que Jango tinha sofrido um assassinato através do envenenamento não foram conclusivos. Mas não houve tempo e oportunidade do Jango passar o bastão da história a ele mesmo para o seu sucessor. assim como receber o bastão da história de Getúlio Vargas, o trabalhismo não foi passado de João Goulart diretamente para Leonel Brizola. Entretanto, Brizola era o nome mais forte do trabalhismo com a morte de João Goulart. Expulso do Uruguai, recorre aos Estados Unidos, vai para Portugal a convite de Mário Soares do Partido Socialista Português e começa a rearticular a reconstrução do sonho soberano, do sonho do país desenvolvido, do Brasil para os brasileiros, que era o sonho de Getúlio Vargas e nasce dali, deste sonho que a Revolução de 30 começou, o sonho do Encontro de Lisboa, patrocinado pelo Partido Socialista Português, que reunia a velha guarda petebista do Hotel de Andrade, Sibiris Viana, Jorge Roberto da Silveira, filho de Roberto da Silveira e o próprio Leonel Brizola, dentre outros grandes trabalhistas, alguns exilados e alguns que mantiveram a resistência parlamentar aqui, intelectuais do porte de Teutônio dos Santos, Muniz Bandeira, Éric Neponuceno, Arthur Poehner, autor do livro sobre a juventude brasileira, da luta armada, o Japa, Carlos Faiol, braço esquerdo de Marighella, segundo homem da ELN, dentre outros, torturados, massacrados, mas não derrotados pela ditadura. Lideranças como Francisco Julião, Betinho, Neiva Moreira. As melhores cepas da política brasileira se encontram em Lisboa em 17 de julho de 1979 para passar o bastão da história a Leonel Brizola. No encontro de Lisboa, que tinha como objetivo refundar o PTB através de uma articulação de trabalhistas exilados dos trabalhistas brasileiros, é formulado os princípios que futuramente vão nortear o PDT com a perca da cicla do PTB. O que é? A luta democrática, a prioridade das crianças, a emancipação da mulher, do negro, do índio, a questão dos direitos trabalhistas inegociáveis para os trabalhistas, a soberania nacional e o meio ambiente. Note que a partir de 79 muitas pautas que hoje são ditas modernas, o velho trabalhismo, o trabalhismo de Getúlio, de Jame e de Brizola já era discutido em 1979 e que vão ser os princípios do PDT. Brizola volta ao Brasil no dia 7 de setembro de 79 ao desembarcar não titubeia, vai a São Borges prestar homenagem a Getúlio Vargas e a João Goulart porque o trabalhismo tem raiz, tem história. Começam as articulações para a retomada do fio condutor da história, ou seja, para que Brizola tenha a sigla do PTB. Entretanto, esta mesma ditadura que dera golpe contra o trabalhismo e depuseram o João Goulart da presidência da República não ia deixar Brizola assumir a velha sigla PT Bispo. Ajudaram a criar um partido para dividir o trabalhismo, um partido que teve a sua base nas comunidades de base da Igreja Católica, de parte de um sindicalismo e intelectuais da USP, a mesma USP criada como contra-revolução a Getúlio Vargas e aí nasce o Partido dos Trabalhadores. Mas não bastava criar o Partido dos Trabalhadores, não podia deixar Brizola ter a sigla do PTB. Numa manobra jurídica de Goberito contra Silva, intelectual do golpe, sorrateiramente tiram a sigla de Brizola e passam a Ivete Vargas para se consumar o golpe contra o trabalhismo. Porque uma vez Brizola, obtendo a grande sigla, retomaria o fio condutor da história e fatalmente chegaria à presidência da República e daria continuidade ao sonho sonhado por Getúlio Vargas e ao sonho sonhado por Jambo. Esse ato trágico da política brasileira da rasteira inspirou um grande poeta, Carlos Drummond de Andrade, que ao ver a manobra sorrateira de Goberibe, declama. Viu um homem chorar porque ele negaram o direito de usar três letras do alfabeto para fins políticos. Viu uma mulher beber champanhe porque ele deram esse direito negado ao outro. Viu um homem rasgar o papel e que estavam escritas as três letras que ele tanto amava como já via amantes rasgarem retratos e suas amadas na impossibilidade de rasgarem as próprias amadas. Viu homicídios que não se praticaram mas que foram autênticos homicídios. O gesto no ar sem consequência testemunhava a intenção. Viu o poder dos dedos mesmo sem puxar o gatilho mesmo sem gatilho a puxar eles consumaram a morte e o pensamento. Vi a paixão em todas as suas cores envolta em diferentes vestes adornada de complementos distintos era o mesmo núcleo desesperado a carne viva. Vi a paixão em todas as suas cores envolta em diferentes vestes adornada de complementos distintos era o mesmo núcleo desesperado a carne viva. Eu vi danças festejando a derrota do adversário e cantos e fogos vi o sentido ambíguo de toda festa. Há sempre uma antifesta ao lado que não se fez sentir e dói para dentro. A política vi as impurezas da política recobrindo sua pureza teórica ou o contrário se ela é jogo como pode ser pura se ela avisa o bem geral porque se nutre de combinações e até de fraude e discursos. A antifesta do povo brasileiro a antifesta do reencontro do Brasil com a sua história a antifesta do PTB foi comemorada pelas elites e pelos quartéis do Brasil mas não derrotaram Brizola porque o velho caldilho o menino do interior do Rio Grande do Sul recria um novo partido recria o PDT que aí sim vai ser o partido que vai herdar o legado de Getúlio Vargas João Goulart de tantos companheiros que tombaram com o regime militar. Professor Wendel como surge o partido democrático trabalhista? Salve salve meu irmão Matisse é o seguinte como você muito bem colocou houve esse fenômeno na tentativa de reconstrução do PTB em meio a todas essas dificuldades inclusive culminando com a perda da sigla porque se de um lado para o regime ditatorial à luz da doutrina da segurança nacional o trabalhismo era o principal inimigo por outro lado eles faziam vistas grossas ao PT na sua formação como principal competidor no campo eleitoral do âmbito democrático popular e ao mesmo tempo colocavam os PC's na ilegalidade cujo tanto o PCB quanto o PC do B foram colocados apenas na legalidade em 1985 dentro desse processo desse bojo vale atentar para alguns dados por exemplo para vocês terem uma dimensão da importância do PTB no auge do AI-5 ali em 1970 onde houve algumas pesquisas da Marplan JB do Jornal Brasil havia a consideração que o partido mais querido em percentual do país não era o DN nem o PSD nem o PCB mas sim o PTB com uma ampla prevalência nas camadas populares e uma forte entrada na classe média e isso vocês imaginem se em 1970 tinha esse percentual em 1968 79 havia um percentual muito grande das pessoas que ainda se relembravam de quem era Leonel Brizola ou seja a memória continuava mesmo após 14, 15 anos de regime ditatorial pois bem e aí a partir daí como o Henrique Batista muito bem colocou houve a tentativa de reconstrução do PTB congregando todos os exilados os trabalhistas brasileiros em Lisboa na sede do Partido Socialista sob o comando naquele momento de Mário Soares que era o secretário-geral daquele partido e havia sido o primeiro ministro de Portugal e a estratégia de Portugal era bastante interessante porque o Portugal havia passado pela revolução dos escravos ali em meados da década de 70 e a partir dali o PTB já era uma grande opção e o SNI já havia com muitos maus olhos a organização e a legitimidade internacional que o PTB já tinha seja pelos quadros da Internacional Socialista ou até mesmo de quadros progressistas do Partido Democrático dos Estados Unidos como o Ted Kennedy então de qualquer forma esse Partido Trabalhista Brasileiro já estava já no auge já chegando às raias de ser uma organização consolidada e vocês imaginam se até dentro desse processo de reconstrução do trabalhismo brasileiro dessa ideia de refundação se até se você tinha o Leonel Brizola com os outros quadros legitimado pelos vários quadros internacionais inclusive até mesmo com o próprio Ted Kennedy imagine então para o regime ditatorial seria muito constrangedor o projeto de exclusão do trabalhismo com os sucessivos atos institucionais ver ele de volta fortalecido e ainda levando o Brizola para a presidência da República ali em 84 e 85 isso era péssimo para o olhar do regime ditatorial e foi daí a perda da sigla como o Henrique Matisse muito bem colocou dentro da sua narrativa em meio ao processo desencadeado da disputa da sigla entre Ivete Vargas e Leonel Brizola que isso denotaria até a perda da sigla em 12 de maio de 1980 e aí qual seria a nova alternativa alguns do que tentaram construir o PTB com o Brizola para não perder seus espaços no MDB continuaram no futuro PMDB vale atentar que o PT já tinha sido fundado em 10 de fevereiro de 1980 no colégio Sion em São Paulo por sua vez além desse processo os partidos comunistas além da ilegalidade o PCB passava por uma crise muito grande alguns quadros do comitê central do PCB dialogavam diretamente com a ditadura para ver a possibilidade de legalização e Prestes começa a denunciar todos os erros sucessivos do PCB e dos seus dirigentes a partir da carta aos comunistas de 30 de março de 1980 que foi uma implosão geral e referverou por toda a esquerda brasileira então somado a fundação do PT a implosão da carta aos comunistas e posteriormente a perda da sigla aí os trabalhistas tinham que tomar uma atitude qual é essa atitude teria que refundar teria que na verdade construir um novo partido porque refundar o PTB eles não podiam fundar mais e a partir daí essas discussões se tornaram presentes no encontro dos trabalhistas na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro o conhecido Palácio Tiradentes que hoje não é mais o local que sedia a alerje hoje já mudou para outro local então nesse sentido entre os dias 18 e 19 de maio de 1980 esses trabalhistas se reuniram para definir qual o nome dessa organização tinham pessoas que defendiam com o próprio Getúlio Dornelis Vargas Neto a criação de um partido getulista outros defendiam o PTA Partido Trabalhista Autêntico outros defendiam o Partido Trabalhista Operário Partido Trabalhista Popular e a partir daí Brizola chegou até com a ideia de fundar o PNTD o Partido Nacionalista do Trabalhismo Democrático que não seria aceito pelas pessoas e aí dentro dessa perspectiva um conjunto de lideranças como Pedro Schoa Cavalcante Sebastião Nery Clóvis Brigagão Trajano Ribeiro sugeriram a formação de uma nova sigla chamada PTD Partido do Trabalhismo Democrático e esse nome pareceu com um consenso e a maioria começou a gritar PTD 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 PTB PTD e isso foi aprovado para se tornar o nome da sigla a ser consolidada na reunião da AIB da ABI da ABI Associação Brasileira de Imprensa que fica localizada ali próximo da Cinelândia entre as ruas México e Araújo Porto Alegre isso já no dia 26 de maio só que é um interregno entre o dia 19 e o dia 26 de maio é uma semana e dentro dessa semana de discussão eis que numa conversa informal na Câmara dos Deputados Lidovino Fantom que era companheiro de bancada do Alceu Colares desde os tempos dos autênticos do MDB e que estavam prestes na fundação desse futuro partido um comenta com o outro principalmente o Lidovino Fantom para o Alceu Colares olha Colares a questão é o seguinte essa sigla PTD está com uma sonoridade muito parecida com o PTB não dá para colocar imagina na cabeça do eleitor PTD PTB quem vai ser mais reconhecido vai ser óbvio PTB e vale atentar para mais o detalhe a lei orgânica dos partidos políticos a famosa LOP dizia em um dos seus artigos que não poderia haver a fundação de uma sigla ou reconhecimento de uma sigla ou organização que tivesse um nome que confundisse o eleitor seja na sonoridade ou qualquer outra coisa e a partir daí eis que dentro dessa conversa o Lindovino Fonton mais tarde secretário-geral do partido e que se suicidaria depois em 1982 ele coloca uma ideia brilhante para o seu colar por que não inverter a sigla em vez de ser PTD inverte e cria PDT Partido Democrático Trabalhista e aí o som vai ser mais forte a sonoridade vai ser mais forte no T então para o eleitor vai ser muito fácil lembrar PDT do que PTD porque PTD além de ser fraco no final D ainda perde para o PTB então foi a partir daí com essa ideia que foi colocado para o Brizola para o Darcy Ribeiro para o Doutel de Andrade para outros condestáveis dessa nova organização e eles aprovaram e na reunião da ABI em 26 de maio de 1980 foi daí que surgiria a formação do Partido Democrático Trabalhista Matisse acredita Francisco que a partir daí esse partido já tinha presença de 10 deputados federais para vocês terem a ideia da força da organização antes da perda da sigla tínhamos 22 deputados federais e um senador e aí a partir desse processo muitos foram para o MDB que virou PMDB outros foram para o PTB e ficaram 10 mas a partir daí muitos seriam os desafios o primeiro desafio era a organização desse novo partido por outro lado os primeiros quadros a organizarem seriam os jovens trabalhistas desde aquele momento que eles traziam a faixa lá quando o Brizola foi a São Borja de uma juventude trabalhista popular e socialista esse conjunto de jovens criariam as condições para a formação do que seria a futura JS a juventude socialista fundada no encontro do encontro dos jovens trabalhistas em Quintino entre os dias 14 e 15 de fevereiro de 1981 e que a partir da disputa entre Alfredo Cirquiz que era o candidato do Brizola contra o Anacleto Julião o Anacleto Julião ganha de lavada o Alfredo Cirquiz Alfredo Cirquiz que mais tarde fundador do PV e depois se tornou inclusive um mentor da Marina Silva e morreu de um acidente de carro recentemente em 2020 por outro lado coincidentemente com o dia do falecimento se não me engano do Alberto Pasqualini 3 de junho de 1981 21 anos após a morte de Alberto Pasqualini funda-se o movimento de mulheres do PDT que posteriormente se chamaria Ação da Mulher Trabalhista e você teria quadros como a própria Idialeda Salgado do Nascimento teríamos quadros como a Maria Werneck de Castro quem é a Maria Werneck de Castro? apenas uma pessoa que nada mais nada menos participou do Levante Comunista de 35 só e apenas isso participou do Faial quem é a Tânia Faial? um dos quadros da LN de Carlos Marighella e assim sucessivamente Moema Santiago e outros grandes quadros afins da esquerda pós-64 e também da esquerda pré-64 como a própria Ione Groff que era uma grande militante esposa também do falecido Danilo Groff ela também faleceu recentemente no início de 2021 então esses eram os novos quadros depois também você vai ter o Mutirã o movimento o movimento trabalhista do Ruda Raça Negra o Mutirã ele na verdade ele é criado inclusive por grandes quadros como o próprio Abdias Nascimento K.O. entre outros quadros afins com o intuito de fomentar a defesa da pauta racial no PDT o PDT foi o primeiro partido a defender essa agenda a nível nacional então seja como for essas três organizações já surgiram o Mutirã era nada mais nada menos o nome era o movimento trabalhista de integração da raça negra então essa organização já surgia com a ideia da defesa racial da tônica racial ainda você tinha um movimento comunitário que principalmente tinha força muito no Rio Grande do Sul no Rio de Janeiro e alguns pontos isolados do país você tinha o movimento sindical mas o movimento sindical ainda estava naquela questão da disputa com o Clat do lado e mais tarde a Conclat em meias discussões formaria a CUT alguns trabalhistas atuariam na CUT o que serviria de certas discussões no partido outros iriam no sindicalismo de resultados que era naquele momento ali no início o PCB PC do B e assim sucessivamente e a partir dentro desse processo o PDT começa a se enraizar só que aí tem um desafio meu irmão Francisco Matissem o que é que acontece o PDT estava se formando como partido mal tem a primeira eleição o regime ditatorial tenta colocar aquela questão casuística do voto vinculado o que é esse voto vinculado era o voto que era o seguinte você deveria para você ter o voto aceito e válido tinha que votar em todos os candidatos do mesmo partido do governo até vereador ou seja candidato ao governo senado deputado estadual federal e vereador tinha que ser todos do mesmo partido se fosse um voto diferente o seu voto seria anulado mas se o regime ditatorial achava que atrapalharia a oposição pelo contrário beneficiou em muito o PDT se tornando o maior partido de esquerda no Brasil naquele momento com 24 deputados federais um senador e a eleição de Leonel Brizola ao governo do Rio de Janeiro mesmo enfrentando o escândalo da pró-consulta e da contagem de votos e fora isso além disso o PT que tinha uma organização até então precária dentro do neossindicalismo através das greves do ABC e com a criação da CUT posteriormente em 1973 tinha conseguido a eleição de oito deputados federais sendo um de Minas um do Rio de Janeiro e os seis restantes de São Paulo pois bem e dentro desse processo o PMDB continuou sendo um partido que catalisava todo mundo inclusive os próprios comunistas que estavam na ilegalidade então dentro desse processo o PDT se tornava um grande partido da oposição e já tinha o governo do estado então quer dizer mal o PDT começava a se solidificar com o partido já ganhava um processo eleitoral e aí o desafio se tornava como é que o Brizola vai ser presidente da república uma delas era a questão do mandato presidencial e o mandato presidencial do Figueiredo em tese terminava em 1984 eram cinco anos e o Brizola foi o único que para defender uma transição segura inclusive uma eleição justa para todo o campo democrático progressista defendeu a prorrogação de mais um ano de mandato pois coincidiria com o término do mandato dele e com o término de mandatos parlamentares do campo popular o que ele nem sempre foi entendido por parte da esquerda brasileira por outro lado você tinha as discussões sobre as eleições diretas para presidente e aí eis que o Dante de Oliveira que era até então um deputado inexpressivo do baixo clero do PMDB de Mato Grosso eis que ele se destacou com o quadro nacional porque ele cria na verdade uma emenda Dante de Oliveira onde ele antecipava dentro desse processo a ideia de uma eleição presidencial só que no momento em que foi colocada a votação a emenda Dante de Oliveira perde e aí a esquerda tem que se submeter ao que é o colégio eleitoral dentro desse comportamento os comunistas alinhados ao PMDB vão junto na chapa Tancredo Sarney o PDT na defesa do Estado Democrático de Direito e da volta da democracia formal e representativa defende o Tancredo e o PT é o único que resolve se abster do processo político eleitoral moral da história Tancredo se elege em meio a chapa Maluf e André Aza há uma dissidência no PDS o PDS partido formado após o fim da arena há uma dissidência do PDS onde é chamada de frente liberal essa frente liberal mais tarde se chamaria PFL PFL que viraria depois já em 2005 para 2006 o famoso Democratas e o Democratas que fundido agora com o PSL está se tornando o União Brasil pois bem dentro dessa gênese toda o que é que ocorre no PDT e aí a gente vai colocar posteriormente isso muito bem o Henrique Matisse e o Francisco Foro vamos colocar começa a ver os expulgos porque no PDT há uma cultura o seguinte há uma ortodoxia ideológico-doutrinária o PDT tem suas virtudes e suas limitações organizativas ou qualquer outro partido a diferença nossa é a integridade ideológica e os princípios centrais no caso como houve a votação no colégio eleitoral o Agnaldo Timóteo cantor naquele momento e o deputado federal depois de Paulo Maluf mais votado do Brasil ali nas eleições de 1982 com mais de 500 mil votos ele resolve apoiar o Paulo Maluf e qual não é a surpresa o PDT majoritariamente no Rio de Janeiro já expulsa ele das fileiras partidárias ao mesmo tempo expulsa o Sebastião Nery por conta de questões controvertidas onde ele tentava desafiar a linha ideológica do governo de Leonel Brizola no Rio de Janeiro e a partir daí o PDT começa a crescer tem importância dentro do processo eleitoral pós posse do Sarney a partir da morte de Tancredo Deves em 21 de abril de 1965 você tem uma convocação para a Assembleia Nacional Constituinte há eleições em 1986 o plano cruzado se torna o eixo político eleitoral do PMDB que varre eleitoralmente todo o país ganha praticamente quase todo o Brasil com menos o Estado de Sergipe onde ganha o PFL e o PDT embora mantivesse o número de deputados federais aumentando um pouquinho mas por conta desse processo perde o governo do Rio de Janeiro com a perda da eleição de Tarcim Ribeiro onde inclusive os quadros do PCB e do PCdoB apoiaram Moreira Franco quadro que nas eleições de 1982 no Rio de Janeiro era apoiado pelo regime ditatorial e por outro lado no Rio Grande do Sul Aldo Pinto perde as eleições para Pedro Simão e aí se torna um grande desafio porque eleitoralmente como o Brizola era contra o plano cruzado considerando uma farsa eleitoral as pessoas não estavam entendendo o processo quando após o plano cruzado você começa a ver a derrocada desse plano e as tentativas posteriores de Sarney para tentar debelar a inflação e não conseguir segurar a espiral e inflacionária eis que o PDT volta a ser uma opção clara político eleitoral e em meio às discussões da Assembleia Nacional Constituinte onde o PDT e toda a sua bancada no Congresso Nacional tem uma posição proativa na defesa dos direitos sociais e dos direitos políticos do povo brasileiro sendo assim naquele período você tem o primeiro Congresso do Socialismo Democrático que seria o primeiro Congresso Nacional do PDT ali na segunda metade da década de 1980 ali para 1986 e aí onde o PDT ali em 86 para 87 o PDT já fomentava as propostas para o partido na Assembleia Nacional Constituinte e a partir ali de 1987 em diante que o PDT toma de novo o maior protagonismo diante principalmente do fracasso do plano cruzado e o reconhecimento das massas de que Brizola já tinha antevisto o porquê do fiasco do governo Sarney com as suas medidas econômicas de cunho eleitoreiro e a partir daí 1988 para 89 em meio a grande escalada inflacionária e ao desabamento da popularidade de Sarney que se encontra os dilemas políticos eleitorais e o grande desafio do PDT com seu sentido teleológico essencial qual é o sentido teleológico além de confeccionar o trabalhismo como caminho para o socialismo democrático a eleição de Lenor Brizola para a presidência da república para continuar e avançar das agendas que Getúlio Vargas e João Goulart tentaram implementar mas principalmente no caso João Goulart interrompidos após o golpe civil militar de 64 e que essa eleição de 1989 seria a primeira eleição depois de quase três décadas sem eleições presidenciais e aí eu deixo para você meu irmão Francisco como é que se dá o dilema o comportamento das forças político-eleitorais como é que se dá a disputa dentro do interior da própria esquerda e a direita havia disputas políticos eleitorais como que era essa direita havia uma nova direita e a velha direita que apoiara a ditadura mas também tinha sua representação eleitoral então eu deixo para você para que você possa abordar esse cenário com a exatidão e com a abordagem completa e holística que só o irmão tem Obrigado Ender Obrigado depois dessa aula do Ender da aula do Henrique a gente vai falar do momento fundamental já deu para perceber que há de fato um rearranjo das forças políticas o Ender descreveu maravilhosamente o que que significou o PDT e como o PDT era de fato e ainda é o maior partido progressista que tem mais história no Brasil 89 1989 a redemocratização depois desse período de transição que governou o país José Sarney Sarney que foi eleito como vice Tancredo falece antes de assumir a presidência da república uma grande comoção nacional então vejam a gente vinha desde o final da década de 1970 discutindo como seria a redemocratização do Brasil como ela viria e houve vários impasses desde a lei de Aristide em 1979 os acordos eram fechados de maneira muito sutil caminhava-se no fio da navalha uma extrema direita que receosa de ser condenada pelas torturas e pela barbaridade que perpetraram ao longo de todo o período ditatorial tinha medo portanto de ser condenada uma direita que apoiou essa ditadura civil-militar e que viu o país ser jogado numa gravíssima talvez a maior crise econômica da história brasileira uma esquerda que se reconstruía depois do fim da década de 1970 com a fundação do PDT e também é claro a partir do novo sindicalismo setores da igreja e da USP o PT e uma constituição face uma constituição ainda no período de Sarney como presidente da República de 1988 Ulisses Guimarães presidente da Assembleia Constituinte que entre outras sábias palavras diz temos nojo da ditadura temos nojo do período ditatorial ele entrega a constituição chamada constituição cidadã então o país se reorganiza novamente de forma pluripartidária voltamos a ser uma república democrática com organização institucional pluripartidária depois de 29 anos a gente voltou a votar para presidente havia pessoas adultas que nunca tinham votado para presidente com 40 50 anos de idade que nunca tinham votado para presidente da república no Brasil é por isso que a gente precisa valorizar muito a democracia com todas as suas imperfeições atualmente você que está nos ouvindo e que tem menos de 30 anos saiba querido vocês fazem parte das primeiras gerações de brasileiros em toda a história que nasceram cresceram e se tornaram adultos num regime democrático portanto a partir da constituição de 88 muitos se ansiavam muitos brasileiros e brasileiras esperavam para ter oportunidade de voltar a votar para a presidência da república a emenda da Ande Oliveira tinha sido derrotada a campanha das diretas ainda que muito bonita tinha sido derrotada pelo colégio eleitoral e pelas forças de extrema direita e de direita que controlavam o congresso nacional o pleito de 89 seria portanto a chance a nova chance de votarmos para a presidência da república e a direita a extrema direita não conseguiu lançar um candidato que satisfizesse todos esses esses grupos ele não conseguiu sanear a economia brasileira um arrocho salarial atrás do outro grandes surtos inflacionários e é claro a incompetência e a corrupção que haviam se instalado no governo brasileiro nas instituições brasileiras durante o período da ditadura que naquele período como nada se podia dizer a população não ficava sabendo mas que se foram escancaradas depois da abertura política no caso então da esquerda vão ser colocados duas lideranças Leonel Brizola liderança em Conteste foi exilado e herdeiro de Vargas de João Lular de fato é o principal nome da esquerda brasileira e do outro lado o Luiz Inácio Lula da Silva a direita tentou junto com a extrema direita lançar uma candidatura de um apresentador de televisão que eleitoralmente dava muito resultado e que resolvia todos os problemas seu nome Silvio Santos ele está vivo até hoje e apoia o atual governo fascista brasileiro Silvio Santos então se lança como candidato mas sua candidatura foi impugnada pelo Supremo Tribunal Eleitoral portanto novamente a direita se vê órfã de uma candidatura e naquela profusão de candidatos coisa que parece que vai se repetir nessa eleição agora de 2022 foram 22 candidatos no meio daquela grande maioria desses candidatos de direita e de extrema direita eis que um partido que foi criado único e exclusivamente para lançar o nome de Fernando Collor de Mello eis que a micro candidatura do PRN Partido da Reconstrução Nacional vejam meus queridos trabalhistas e quem mais escuta o nosso podcast como os nomes são parecidos a reconstrução eis que esse Partido da Reconstrução Nacional lança Fernando Collor de Mello Fernando Collor de Mello boa aparência bonitão branco um discurso carismático um grande apoio financeiro do empresariado a primeira campanha presidência com computação gráfica sendo usada na sua propaganda falava inglês com filho de boa família um português impercável um camarada que dizia que ia modernizar a economia brasileira aplicando o neoliberalismo abrindo a nossa economia que vinha fechada desde a ditadura a concorrência estrangeira e faria privatizações ou seja ele emplacava toda a agenda neoliberal que já fazia sucesso há pelo menos uma década nos Estados Unidos com o Ronald Reagan e na Inglaterra com a Margaret Thatcher também tinha um discurso muito próximo da orientação religiosa cristã um conservador moderado se autoproclamava um caçador de marajás um predestinado o marajás seria aquele sujeito que tem um grande emprego público ou seja novamente percebam como é semelhante a atual retórica um caçador de privilegiados que eram os funcionários públicos um cara que ia combater a corrupção e mais que ia afastar a ameaça da esquerda ia afastar o fantasma da esquerda então assim esses 22 candidatos lançam-se ao pleito de 1989 primeiro pleito depois como eu já disse de quase 30 anos sem a gente votar para a presidência e nesse período aparece figuras nesse pleito aparece figuras vamos dizer assim interessantes o Afife Domingos um candidato empresariado ligado ao Sebrae o Enéas que depois acabou se tornando uma figura importante dessa extrema direita fundo próprio partido e tinha um bordão muito marcante na época ele tinha muito pouco tempo 15 segundos de programa de televisão então ele falava muito rápido e ao fim do seu programa da sua fala ele dizia meu nome é Enéas e isso virou um bordão na época muito famoso o Gabeira pelo Partido Verde já com a pauta da liberação da maconha o Roberto Freire velho candidato veio pelo Partidão Ronaldo Caiado veio pelo PSD Ulisses Guimarães pelo PMDB e o Covas já com o PSDB o Mário Covas e a gente tinha também figuras como Marronzinho entre outros Aureliano Chaves o PFL bom e velho PFL partido da Frente Liberal vejam foi um pleito disputado são eu recomendo quem quiser ver os debates estão no YouTube são debates no mínimo curiosos entre esses candidatos e foi a primeira eleição que a gente teve segundo turno na história do Brasil foi a última vez que nós votamos inclusive para no dia 15 de novembro e para infortúnio nosso o resultado do primeiro turno colocou Fernando Collor à frente quase o dobro dos votos do segundo colocado e o segundo colocado foi o Luiz Inácio da Silva e em terceiro o nosso fundador do nosso partido o Leonel Brizola a diferença de 0,65% dos votos de Lula para Leonel Brizola por muito pouco Brizola não vai ao segundo turno então Lula vai para o segundo turno com Fernando Collor e naquele momento temos uma intervenção uma intervenção grosseira de uma das famílias mais poderosas desse país até hoje que são os Marinho a Rede Globo promove os debates entre esses dois candidatos Fernando Collor e Luiz Inácio Lula da Silva e edita esses debates não vai ao ar o debate na íntegra não vai ao vivo e a Rede Globo edita os debates e escolhe as melhores falas de Fernando Collor e as piores falas de Lula lembrando que naquela época Lula tinha um discurso de esquerda mas isso faz muito tempo ele claro reformula o seu discurso ao longo das suas cinco candidaturas a presidência da república então o resultado daquela eleição é o resultado que a princípio era um resultado inesperado de um candidato inexpressivo no princípio da eleição mas que dada essa dificuldade da direita e da extrema direita de organizar uma candidatura própria e dessa fragmentação desse campo acaba encontrando no Collor a partir da liderança dos Marinhos do senhor Roberto Marinho sobretudo que então era vivo o dono da Globo fundador e dono da Globo encontra no Fernando Collor a figura que podia representar esses ideais essa pauta da direita da extrema direita brasileira portanto o pleito de 1989 acaba com a eleição de Fernando Collor de Mello então depois de quase 30 anos sem votar para a presidência o Brasil na sua primeira eleição democrática pós ditadura militar elege o Fernando Collor de Mello Fernando Collor que seria que sofreria o processo de impeachment pouquíssimo tempo depois o caçador de Marajás foi pego com a boca na botija enfiado até a raiz do cabelo em esquemas de função mas isso aí fica para nosso próximo encontro um abração meus queridos irmãos o Ender meu querido irmão Henrique e a gente se fala daqui a pouco até mais nós temos história esse podcast é uma produção de Partido Democrático Trabalhista Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini Universidade Aberta Leonel Brizola e Centro de Memória Trabalhista com o apoio do PDT de Minas Gerais fique ligado para mais informações cursos e notícias acesse e se inscreva no site da Universidade Aberta Leonel Brizola www.ulb.org.br acesse também o canal do Centro de Memória